Vi um vídeo na internet, vou copiar a ideia pra ver se dá certo Mas Val, será que isso vai dar certo? Não, não sei minha senhora Assiste o vídeo até o final e me diz aí se deu certo, se valeu a pena Ou se era melhor ter feito um molde pra fazer logo esse vestido do jeito certo Tirei as medidas do meu quadril e dobrei a fita métrica em 4 Posicionei o tecido na mesa dobrado em 4 dessa forma Coloquei uma blusinha de malha ali em cima Porque claro, esse tecido é de malha e estica bastante, então fica bem mais fácil Cortei ele dessa forma, mas lembrando que eu cortei um pouquinho maior do que a blusa Já aproveita e deixa like nesse vídeo porque assim o YouTube vai entregar pra outras pessoas E você ajuda meu trabalho a crescer cada vez mais Cortei frente e costa tudo junto Agora eu vou separar a parte da frente que aqui está a mágica que o vídeo prometia que vai acontecer Então vamos ver, cortei na metade Posicionei a fita métrica aqui com 37cm E cortei em V dessa forma Essa altura aí você vai precisar definir se você quer realmente com toda essa profundidade Coloquei a fita métrica com 40cm ali e cortei 12cm dessa forma Primeiramente eu tirei, claro, a altura da minha cintura Pra saber e fazer esse corte aqui certinho Feito isso, agora a mágica começa de fato a acontecer Gira a parte de baixo, gira pra lá Segura a parte de cima, gira Agora gira de novo E foi aqui que o trem quase deu um nó na minha cabeça Agora é só costurar aqui Costura de um lado Primeiro alfineta, tudo certinho Pra garantir que quando você for pra máquina isso não vai se desfazer Aqui eu fiz todas as costuras na overlock A parte triste desse vídeo é que a notinha linha verde Então vai com preta mesmo E não repare o barulho da minha máquina overlock Porque ela é tão velha que parece que ela é a segunda guerra mundial Faz mais barulho que um trator na rua da sua casa Mas é claro que eu não vou me desfazer da máquina só por causa desse barulho, né? Tem um montão de gente que fala Ai, coloca um motor silencioso na máquina Não, minha senhora Deixa ela com barulho mesmo Ela tá funcionando, ela tá boa Já coloquei rodinhas nela, já tá bom demais Costurei a parte da frente também, essa abertura E deixei com um rachado na frente Que vai fazer a diferença no modelo também Já fui logo pro manequim e fiz o teste Tchan, 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 tchan Parece que vai dar bom, minha gente Espero que funcione de fato E agora é hora de voltar pra máquina pra unir frente com costa Costurei os ombros e laterais Vou passar um overlock em toda a volta nos acabamentos Porque eu vou fazer uma barrinha normal Virar uma única vez E passar uma costura reta depois E esse foi o resultado Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, já compartilha com a sua amiga Que sonha em aprender a costurar Tchau! Tchau!